Música Para que amanhã venhamos ter um ar mais puro para nossos filhos e para nossa futura geração A senhora retirou a roupa, um calumizéria né, falta o seu né Boa tarde a todos, de novo, boa tarde a todos Vamos ver se você está respondendo a nossa pergunta Primeiro nós temos que, para conscientizar as pessoas, temos que tirar um dia para fazer mutilões Para orientar as pessoas a respeito das queimadas É, orientar essas pessoas, os males que Boa tarde, eu sou a Sandra, professora da Universidade Boa tarde, eu sou a Sandra Vanessa, respondendo essa pergunta É professora, é o que mesmo? É professora da Universidade Federal Boa tarde, eu sou a Sandra, professora da Universidade do Maranhão Você vai dizer que sou a professora Boa tarde, eu sou a Sandra, professora da Universidade do Maranhão Vanessa, respondendo a sua pergunta É, nós temos que tirar um dia para fazer mutilões Para orientar as pessoas a fazer limpezas Não só, é fazer limpezas nas ruas, nos rios É, limpar as margens dos rios Porque muitas vezes a gente sai por aí Os rios estão todos, as margens estão todas sujas As ruas também E isso tudo contribui para que a gente tenha um ambiente não muito agradável Temos que orientar pessoas também, não só das cidades As pessoas dos povoados também Nos povoados também se encontram muitos problemas Tempo de roçagem, as pessoas roçam as margens dos rios E isso contribui para que mais tarde aquele rio venha a desaparecer Tem também o problema da queimada As queimadas também, as pessoas não tem consciência Daquilo, essa fumaça também que sai Ela é um grande poluente que contribui para o aquecimento global Quem é a próxima? O próximo? Vamos lá, senhor Quem é você? Senhor José Ipamar De que? Sou José Ipamar, sou universitário Senhora Vanessa Para responder a sua pergunta Conforme as minhas pesquisas em relação aos grupos comunitários religiosos Eles se preocupam em conscientizar e ajudar No projeto do meio ambiente Para um novo projeto futuro do meio ambiente Para... Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Então tem que voltar aqui de novo, né, senhor? Tudo bem, pode ser Segura aí 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 o projeto do futuro do meio ambiente, para evitar a poluição, desmatamentos e proteger os animais, ou seja, todos os seres viventes, para ter uma vida livre e saudável. Quem é que falta ainda? Eu. Olha. Espera só um pouquinho. Só rapidinho, não vai demorar mais tempo. Senhora Vanessa, boa tarde. Quem é você? Bem, eu sou Raimunda. Senhora Vanessa, boa tarde. Quem é a presidente da ONU? Quem é o presidente da ONU? Quem é o presidente da ONU? Bem, eu sou Raimunda, presidente da Associação de Salomão e Ciricora. Boa tarde, senhora Vanessa. Respondendo a sua pergunta sobre quais os fatores que venham afetar o meio ambiente, a minha resposta é que um dos que mais prejudicam o meio ambiente é o desmatamento. E segundo, os incêndios, que as pessoas não têm a consciência e saem colocando fogo por aí, pelas terras. E deixando, às vezes, o lavrador sem onde ter que trabalhar. Outra coisa também que vem prejudicar o meio ambiente muito é o lixo em locais inadequados, que vem causar grandes doenças a nós e a futuras gerações. Por que o lixo? O lixo tem que estar destinado a um lugar próprio, que seja para ele, onde as pessoas tenham o menos contato possível com o lixo. O incêndio, por que que ele vem causar grandes fatores sobre o meio ambiente? Porque, através do incêndio, as pessoas... E aí E aí E aí